O menino da porteira, você quebraça o porteira aí, ó No chão você não passa O Júlio é aquela vez ligado assim Vai lá, vai lá Vai lá, Júlio, dá um sorriso aí Vai lá, Júlio, Júlio, vai lá Aqui nas trilhas da porteira amarela Ó, pessoal, vem cá abrir uma foto aqui, pô Tá tudo bem, certo? Tá, 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 tá Vem cá abrir uma foto aqui, pô Vem cá, bora Bora Precisou derrubar Pega a toica de alguém Não, tem que ser a minha Por que que separado é tudo junto e tudo junto é separado? Vamos lá, pessoal Vai lá Peraí, peraí Vai de novo Uhul Uhul Na estrilha Uhul Vai lá, Marcelo Já agora, vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá, vai tirar a foto Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá A gente vai ter que chamar o locutor do FG lá Para tirar a foto Peraí Peraí Marcelo É do Marcelo Vai lá Vai lá Filma pra outra Filma agora Filma Filma, filma lá Filma Vai Vai Filma Filma Peraí Pedal Pedal Meu E agora? Só isso? Só Não vai para o chiclete para não dar nada? Não, não Daí roda Daí Ah, obrigado Eu queria pegar uma melhor Mas não falou Olha, vocês não são muito desanimados Tirar foto Ah Ai, caiu de novo Ah, mas ele está caindo faz tempo Piário, esquerda Cuidado aí na pista Direita ali, olha Olha, filha indiana Cuidado com o carro A curva lá frente Olha, o Piário entrado é logo ali, hein Quem não sabe Fica para trás Olha o caminhão Olha o caminhão Olha o caminhão Vai, vai Vai, vai Vai Uhul Tá andando Tá Foi Vamos lá, Paulinho Nas trilhas do apiário Nas trilhas do apiário Mas tem apiário ali mesmo? Ué Deve ter, né? Vamos voltando aí Oba Oba Quem é? Pois de Pois de